Paulino, de uma boa notícia, Angola é o maior produtor africano de banana e o sétimo no mundo com uma oferta de 4,4 milhões de toneladas, isto de acordo com o Fundo das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, FAO. Esta, entretanto, é uma informação que nós vamos claramente trazer com mais pormenores para os nossos telespectadores nos próximos serviços de informação.